São uma hora da tarde, hoje dia 19 de janeiro Isso aí é o alarme de radar, vai pitando E como eu estava falando, dia 19 de janeiro de 2015 Estamos aqui no Distrito Federal Estamos passando aqui pela cidade de Balparaíso Cidade satélite de Balparaíso aí, de Brasília Vamos sentindo a Cristalina, Luciane e depois vamos para Catalão Deixinho em obra aí Trinta e um, trinta e dois graus de calor Calor e seco Então pode se imaginar, né Muito quente, muito quente Estou já afastado de Brasília aí, praticamente uns cinquenta e poucos quilômetros Mas faz parte do conjunto aí do Distrito Federal, nas cidades satélites Não deixa de ser bastante movimentado, como vocês podem ver aí na lateral Bastante comércio, bastante carro Porque Brasília é uma cidade muito cara para se viver O custo de vida é altíssimo, altíssimo Qualquer kitnetzinho aí de um quartinho, banheiro aí é seiscentos, setecentos reais o aluguel Quando acha Carne de segunda aí, quando você acha aí é vinte e quanto o quilo Então ganha-se um pouco mais, mas é muito caro o aluguel Cariço Daí o pessoal opta um pouco mais pela essa região da cidade satélite Onde tem menos Custa um pouco mais baixa Não tão baixa Chega a ser uma Dizendo, nossa que maravilhoso de morar É alto ainda, mas em compensação O Distrito Federal em si Ele é bem forte É caríssimo Tudo Transporte, aluguel, comida É que eu Posso até falar besteira Mas é uma região que ela não tem assim muita Produtividade assim de agricultura Tem, deve ter por aí, muito pouco, né Mas você não se vê que você vai para o sul, para o Mato Grosso Que as plantações enormes de soja, laranja, arroz, trigo E então basicamente o alimento que vem tudo de fora, né Isso gera um custo alto, né E é repassado para o consumidor Então Acredito eu que seja um pouco isso também O custo, né De ser alto Então é É um pouco mesmo É um pouco alto O custo do De vida em Brasília De vida esse tipo de nego Tem grande movimentado, mas tem um 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 giro grande de pessoas Mas a produção de alimentos Principalmente É Grandes indústrias Não tem assim Aquela coisa Que se destaque, né Tipo Então daí o custo é mais alto, né Evidente O povo aqui é bruto A papadilha Nossa Se você dar certo Eles em vez de segurar Eles aceleram O meu amigo lá O Will Watton O Will Motton Motton lá O Mota Que falou Aqui se você dar certo O cara em vez de eles Dar uma segurada Pra você E acelera Pra passar pra frente Antes de você entrar E eu reparei É verdade mesmo Porro bruto Que coisa Não respeito mesmo Serviço é Nervoso E como vocês podem ver Aqui é bastante É que engolir um mosquito O mosquito Fiz uma ego Agora já foi também Onde que tava Esse viado Esse mosquito Meio azedinho Fui Tem que dizer Boca aberta Entra mosquito Parece que é queixo rumina Não sei se não era um pernelon Ai parei galera Não vou mais falar Agora também Gente Beleza galera Passando aqui Valparaí Valparaí Isso E Olha só Que tipo de cara Criatura Viu gente que ele entrou ali Esse Corsinha Fiesta ali Obrigado mesmo Se não tiver paciência Aqui Você acaba batendo Nesses carros Carro Valeu galera Um bom começo de semana Pra todo mundo E até a próxima